Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, vamos tratar da segunda questão da parte objetiva da prova de matemática do INMI 2014. O enunciado diz assim, seja a matriz A, dessa forma aqui, em que A, B e C são números reais positivos, satisfazendo A vezes B vezes C igual a 1. Sabe-se que a transposta de A multiplicada pela matriz A é igual a I. Em que A elevado a T é a matriz transposta de A e I é a matriz identidade de terceira ordem. O produto dos possíveis valores de A³ mais B³ mais C³ é? Então, você teria valores, possíveis valores para essa soma de cubos. E a multiplicação desses valores geraria um desses itens. Só que essa questão tem um problema. E nós vamos comentar aqui esse problema. Esse problema causou a anulação da questão. Vamos ver. Temos a matriz A. Tem aqui os seus elementos. A, B, C, B, C, A, C, A, B. Então, o que é A transposta vezes A? Ele diz que isso é a matriz identidade, certo? O que é a transposta de A? É aquela matriz que a gente obtém de A fazendo assim. A primeira linha de A não é A, B, C? Então, isso vai se transformar na primeira coluna da transposta. A segunda linha se transforma na segunda coluna da transposta. A terceira linha se transforma na terceira coluna da transposta. Você vai dizer, ah, professor, mas a transposta aqui eu estou vendo que é igualzinha à matriz A. Legal, você prestou atenção em uma coisa importante. A transposta aqui, no caso, foi igual à própria matriz, né? Isso quer dizer que elas são o quê? Simétricas. Aliás, a matriz A é simétrica. A transposta também, porque acabou sendo igual a ela. E daí? E daí quando você multiplica isso pela matriz A, você tem que obter a identidade. Aí você começa a fazer esse produto para investigar as características dos dados da questão. Então, você faz a multiplicação. Por exemplo, essa linha por essa coluna, você vai ter A com A, B com B e C com C. Você vai ter esse cara aqui. Agora, essa linha por essa coluna, você vai ter A, B, B, C e C, A. Ó, A, B, B, C e C, A. Essa linha com essa coluna, você vai ter A, C, A, B e C, B. Então, ó, A, C, A, B e C, B. Aí você vai fazendo, né? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E você repara no seguinte. Cara, A, B e C são números reais positivos. Então, quando você multiplica dois números reais positivos, o resultado é positivo. Então, como é que pode você ter que, por exemplo, esse cara aqui, ó, por exemplo, né? Igual a zero. Como é que pode? Isso aqui é uma multiplicação de números positivos. Isso e isso aqui também. Então, quando você soma o resultado, tem que dar positivo. Tem que dar maior do que zero. Não pode ser igual a zero. Isso é um problema. E esse problema justamente causou a anulação da questão. Mas aí temos A, B mais B, C mais A, C igual a zero. Sendo A, B e C números reais positivos, o que é um absurdo. Não dá para uma soma de números reais positivos ser igual a zero. Logo, no contexto da questão, não existem valores possíveis para essa soma de cubos. Porque nem existem números reais que satisfaçam as condições do problema. Por isso, questão anulada. Se você gostou desse vídeo aqui, clique em gostei se ele me ajudou. Você pode se inscrever no canal, colocar suas dúvidas nos comentários e ser uma pessoa mais feliz. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!